Música Eoooooo Galera, beleza? Estamos aqui no Minecraft Lunara E hoje a gente tem várias coisas malucas pra fazer Tem várias pendências do episódio anterior Mas a gente tá no meio do festival, galera E nesse vídeo a gente vai ver a queima de fogos Que é o encerramento do nosso festival de lanternas De boas-vindas aos novos participantes da série E estamos na minha base Bonita, bolada, pelada E mano, aconteceu uma coisa bizarra ali, ó Bizarrona, cara Bizarrona Do nada, eu cheguei aqui e tinha um tótem Um tótem com baú Que eu não consigo abrir Então o que a gente vai fazer? A gente vai tacar a picareta nesse tótem aqui, ó Que eu não quero esse tótem no meio da minha base E vamos ver o que tem dentro desse baú Ou ver o que tem dentro desse baú Eu desconfio, galera, do que seja Porque quem tá acompanhando os vídeos aqui da série Já viu que no canal do Tonigon Uma tal criatura ou uma entidade Tá mandando umas cartas meio, assim Assustadoras pra ele Então eu já tô esperando a mesma coisa aqui pra mim Vamos lá, Booking Quill É isso aí, galera Vamos ver o que tem aqui, ó Tem uns palitos aleatórios aqui, tá? Vamos ver A queda da cachoeira revela verdades que nem o sussurro da floresta contam Algumas verdades precisam ser descobertas Um amigo 4x6735x0 Putz, isso é um enigma, mano Um enigma! Um enigma de um amigo? Mano, isso não deve ser coisa do Tonigon, galera Eu não faço ideia do que seja isso Mas a gente vai investigar isso só daqui a pouco Vou guardar aqui no meu baú de tralhas Tem muitas tralhas aqui Opa, tô guardando item errado Mano, ó Moeda do festival, tá? A gente tem algumas guardadas E tem algumas outras coisas aqui Que eu já vou pra Lunara, galera Já vou pra Lunara Porque eu tenho certeza que tem mais atividades no festival, né? Já que o festival é um evento que durou aqui Praticamente uma semana pra gente no servidor E eu só fiz... Eu não lembro quantas quests eu fiz Eu tenho certeza que tem mais coisa pra gente fazer lá Até porque é um festival bastante denso de atividades Outra coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte Eu decidi qual vai ser o meu funcionário aqui, tá bom? Que vai ser o Jaimin, cara Que veio de Tangamandápio Junto com um amigo dele Tá aparecendo aí na tela quem sugeriu O Jaimin e o Juarez O Juarez virou ajudante do Gersin E o Jaimin vai ficar aqui na nossa base Muito obrigado aí pro Carlos André E pro Slim, mano Pelas sugestões que vocês deram E você, mano Fica ligado aí no canal No Instagram E na nossa página aí da comunidade Do canal do YouTube Porque é lá que eu peço as sugestões pra vocês Beleza? Então vamos arpar pra Lunara E novamente eu vou passar aqui Pelo Bioma de Gelo Tentando encontrar o Uto 1 e o Uto 2 Porque, mano Tem algo estranho acontecendo aqui E a gente ainda não sabe o que é Galera, eu tô procurando o Uto 1 e o Uto 2 Eu não tô encontrando Eu achei esses dois ursos aqui juntinhos Dei uma volta aqui no Bioma Eu não achei, mano Eu não achei, cara Eu não lembro quando foi a última vez Que a gente encontrou eles Tô preocupado Galera, estamos chegando aqui em Lunelson Nossa cidade bonita Decorada aqui E hoje é o dia que a galerinha nova Vai receber os presentes Que a gente mandou Lembra que eu mandei vários presentes Aqui eu fiz um kit Pra um novo participante Da mesma forma como eu fiz esse kit Vários outros participantes também fizeram E eles estão todos aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui onde ficam as coisas Quer ver, ó Aqui é a nossa área de eventos, né E aqui tem um palco Esse palquinho aqui Tem uns presentes de boas-vindas Ó Ó Ó Meu amigo Queria que quando eu tivesse começado a série também Tivesse esse monte de presente aqui pra mim Tá Então é aqui, ó Onde eles vão pegar os presentes E vai ter a queima de fogos hoje também Galera, na cidade toda Então mais pra frente aqui no vídeo A gente vai ver a queima de fogos bolada Do nosso festival aqui Beleza Mas o meu interesse é que Hoje, nesse momento Nesse instante É às vezes ter mais algumas tarefas aqui Pra gente fazer Porque eu quero moedinha do evento, cara Eu quero moedinha do evento Pra gente comprar Mais bichinhos Comidinhas E lembrancinhas Bom, tá aqui o nosso escaninho A gente não tem nenhuma recompensa Hum, mas a gente tem quest Caramba, tem três quests Pedido do Tião Fale com o Tião No oeste da vila Presente da guilda E lembrancinha do festival Oh, oh Presente e lembrancinha Eu gosto, hein Vamos ver aqui Vamos ver Já vamos dar uma lida aqui, galera Na verdade, vamos fazer o seguinte Vamos pra hospedaria Pra eu dormir naquele Quarto com cama king size E aí a gente já lê o que tá escrito aqui Porque tá ficando de noite, mano Tá ficando de noite Tranquilo, o atendente já deve tá mimindo, né Esse cara só dorme, velho Toda vez que eu chego aqui O bicho tá dormindo Também, né? Eu só chego de noite Tá certo, coitado Bom, galera Boa noite pra vocês Até a próxima E deixa o like, hein Não esquece de deixar o like aí no vídeo Bom dia, galera Você se sente restaurado Porque dormiu bem Obrigado Muito obrigado E vamos lá Vamos lá O que a gente ia fazer mesmo? Ah, tá Eu ia ler o bagulho pra vocês Vou aproveitar que eu tô por aqui, mano Vou sentar em algum desses banquinhos aqui E vamos ler Pronto Sentadinho aqui Vamos ler primeiro Presente da Guilda Presente da Guilda Olá, explorador Meu nome é Elisa E finalmente Eu estou um pouco menos chateada Pelos meus livros Terem sido destruídos No evento do Porto O festival de boas-vindas Foi incrível Fiquei orgulhosa De como todos ajudaram Decidi preparar Um presente especial Hum Um dos aventureiros Que veio na segunda expedição É um excelente artista E vai fazer um quadro especial Para nos lembrarmos do evento Ele precisa de tintas e papel Se você ajudar Te dou um quadro de presente Acabei de lembrar Que minha biblioteca Não está pronta Seria bom ter um quadro lá Então, né, gente Eu não tenho nada a ver Com essa biblioteca, tá Quem tá vendo a série aí sabe Objetivo Entregue 50 papéis 5 corantes vermelhos 5 corantes azuis 5 corantes amarelos 5 corantes brancos Recompensa Quadro secreto E 10 moedas da guilda Hum, beleza Interessante Lembrancinha do festival O que que essa aqui fala? Olá, explorador É com muita alegria Que eu Criel Oh, o Criel, mano Dou as boas-vindas Aos novos aventureiros Espero que você já os tenha conhecido Eles são o Jovem O Cadesp O Cruz E o Pirata Barba Negra Que nos ajudou Com as cartas perdidas Seria bom Se Lunara fosse sempre Um lugar tranquilo E festivo Como estamos vendo Nestes dias Eu gostaria que todos Se lembrassem deste momento Pois temo Que em breve Vocês terão que conhecer Os reais motivos Da nossa expedição Hum, isso não me surpreende Por que será que isso não me surpreende Galera, eu já estava desconfiado De algumas coisas da guilda Bom, pelo menos Talvez a gente tenha Alguma resposta, né Perdoem-me por não ter sido claro Desde o início Gostaria que você nos entregasse Um pouco de trigo Minérios e couro Para que a Elisa Possa fazer a sua lembrança Envie também um papel renomeado Com uma palavra Que represente um desejo sincero Para a sua vida Como sucesso Amor Saúde Dinheiro E etc Assinado Criel Objetivo Entregue os seguintes itens 30 trigos 15 couros Hum, droga 10 barras de ouro E a gente ganha uma lembrancinha E 10 moedas da guilda Teoricamente Eu vendi meus couros Para o Lucim, né Mas tudo bem A gente farma mais Não seja por isso Tá, e esse outro aqui Presente do Tião Não, é pedido do Tião Falei com o Tião No oeste da vila Beleza O oeste da vila Por que que houve um baú abrindo? Será que o Boba Augusto Está por aqui? Eu não vou nem descer Pelo hotel aqui Vou fazer um parkour Assassin's Creed aqui, ó E já era Tá, vamos procurar o Tião Bom, eu sei onde o Tião está Eu mostrei para vocês já Em um vídeo anterior Onde tem o Sebas e o Tião Eles moram nessa casa aqui, ó Mais afastadinha Que é onde basicamente Tem umas plantaçõezinhas Deixa eu só ver quem é quem Porque eles são irmãos E a gente confunde Ah, esse é o Tião Aquele ali é o Sebas Eu não sei por que que o Sebas Fica sempre olhando para o chão ali Será que eu estou conversando Com as galinhas? Está com o cara, né? E aí, Tião, beleza? Qual o problema? Hum, tá Qual é o problema? O problema é o seguinte Vamos entregar o pedido para o Tião E a gente ganha um pedido do Tião É isso aí Tião ficou feliz Fez Pedido de habitante Ora, ora Será que você é mais um glutão Que precisa levar trigo Para a barraca de noodle Do festival? Oxi O cara chega me chamando de glutão Aqui Nada, mano Me desculpe Meu irmão Sebas Nunca sai de casa E foi só o festival começar Ele saiu enquanto eu estava na floresta Procurando novas espécies E gastou todas as nossas moedas em comida Eu queria tanto aquele exemplar exótico de Totoro Ah, reparei que você é um explorador Sim, eu sou um explorador Que tal me ajudar a conseguir um Totoro de pelúcia do festival? Ih, galera Ou melhor O Totoro, o Panda e o Dragão Não, o cara quer tudo, né? O cara quer tudo Nem eu tenho todos os bichos Eu sou um zoologista E preciso destas miniaturas Me ajude E eu te darei uma recompensa especial Bom Temos duas alternativas Conseguir moedas Ou convencer alguém Que já tem as miniaturas dos bichos A nos doar um bichinho Tá O Gersin falou Que acabou de chegar um ajudante na cidade O Juarez Ele pode ter moedas Objetivo Fale com o Juarez Para tentar conseguir miniaturas dos bichos Recompensa Só Deus sabe Tá Beleza, Tião Eu vou te ajudar Só porque você parece ser um cara legal Tá Mas eu não tenho nenhuma obrigação De te ajudar não Principalmente porque você falou que eu sou glutão Tá O Juarez Ou o Juarez Na verdade Ele é primo do Jaime Que é o cara que vai trabalhar lá no meu correio Tá Então eu ouvi falar dele Mas eu ainda não conheci ele pessoalmente Como ele é ajudante do Gersin Segundo o que o querido amigo Tião falou A gente vê aqui Se ele está na sede dos carroceiros Vamos ver aqui se tem alguém Vamos lá Oh Tem um cara ali Oh amigo Ele pisca Olha ele pisca galera Ou eu que pisco Ele pisca Juarez pisca Juarez Tá Temos que pegar o pedido do Tião E transformar num favor do Juarez É assim que a gente descobre o que os NPCs querem né Então Juarez Olha só Chegou um guruzinho Bom dia guru Olá Bem-vindo à sede dos transportes Eu sou o Juarez O pasteleiro Oi O pasteleiro Quer dizer Sou auxiliar dos transportes Desculpe Acabei de chegar Eu vendia pastéis em Tangamandápio Olha só Foi a sugestão da galerinha aí que eu falei Eu não lembro do Juarez quem foi Se foi o Slim Ou se foi o Carlos Mas enfim Eles falaram que ele era de Tangamandápio Gersin me convidou para ser o auxiliar dele Ah O festival A senhora Claudete Me deu Algumas moedas É isso que a gente quer Galera as moedas Mas eu nem pude gastá-las Porque estou muito atarefado Você precisa delas? Eu preciso de muitas coisas também Ih Vamos começar com a lista Não, 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 não Muita coisa não Eu estou brincando Ah, beleza Me traga maçãs Quero fazer uma tortinha para o Gersin experimentar Objetivo Traga 20 maçãs E ele me dá uma dica de onde conseguir as moedas Oh, seu salafrário Como assim? Precisa arranjar 20 maçãs Mais o livro que ele me deu E aí ele me dá mais duas informações Duas informações do Juarez Tá bom, galera Maçã Hum, maçã O cara me quer maçã, velho Uma das coisas mais chatas de conseguir Eu acho que eu tenho um pouco Mas não muito Vamos voltar para a base, então Porque não tem nada para a gente fazer aqui por enquanto Bom, estamos em casa aqui, ó Eu já vou vir para o meu escritório Olha o meu escritório aqui Olha o meu gato Ah, meu gato foi para casa, né Eu tirei ela daqui Ah, JP Ah, no meu escritório a gente tem as quests aqui Que eu tenho que fazer Nossa senhora Eu não sabia que tinha tantas Precisa-se de telhado Segurança no trabalho Mitos e lendas Pontes, pontes Hum, a paz na biblioteca Que é a quest da Elisa, né Eu tenho que fazer a biblioteca dela A vida da guilda Que tem a ver com o Jorge e o esqueleto Tá, então o favor do Juarez é maçã Presente da guilda Deixa eu só lembrar o que é, galera Que a gente tem que pegar Deixa eu ver aqui É... Corantes, né Então é branco, amarelo, azul e vermelho Ok E papel Tá E nesse aqui O que que era? Hum Trigo 15 couro E 15 e 10 barra de ouro Tá É só o couro que eu vou ter que pegar Trigo é fácil Barra de ouro também Os corantes e o papel Beleza E as maçãs Então vamos tentar farmar essas coisas, galera Eu acho que não vai ser muito difícil, não Ó, deixa eu dar uma olhada no que eu tenho aqui Eu tenho 7 couros, tá Então eu vou ter que pegar um pouco mais de couro Tranquilo Hum Tá Ouro, ouro, ouro Vamos ver aqui como eu tô de ouro Ouro, 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 ouro Vamos botar uns ouro aqui pra cozinhar Cadê? Aqui é vrido Botar aqui Pegar meu carvones Aqui um pouquinho de carvones Pronto Aqui tem mais vrido Sai daqui Vem pra cá Você Tá Vamos guardar os itens aqui Tranquilo Beleza Tranquilo Resolvido Temos 4 Aqui já vai fazer mais um monte Tá O ouro tá sendo providenciado O trigo a gente tem um monte aqui Hum Muito trigo, por sinal Corante, né Era azul, galera Azul é de lápis azule Eram 5 de cada, né Então vamos pegar aqui Lápis Bom, vamos pegar aqui em cima Que eu tenho mais lápis aqui Vamos lá Lápis azule 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Tá Vermelho, amarelo e branco Se eu não me engano, né Eu já vou deixar guardado aqui, ó Numa dessas caixas Onde eu guardo as coisas que eu vou levar pra guilda Vermelho, cara Vermelho Vermelho tem bastante florzinha Amarelo também Vamos pegar aqui já Eu vou pegar as coisas que são fáceis, galera E vou deixar organizadinho aqui Pra gente não perder muito tempo do vídeo Com essas bobeirinhas Que não são tão difíceis E eu não vou morrer E nem vai ser engraçado pra vocês Porque eu tô com 29 de xpegados, né Que eu tô perigando morrer Galera, eu tenho uma porcaria de uma plantação de cana aqui Cara, é o suficiente pra pegar 30, né 30 papéis é fácil Eu tenho que melhorar isso aqui Porque eu acho que lá na biblioteca A gente vai acabar usando bem mais Do que só 50 estantes de livro, viu Porque os meus planos São de fazer uma biblioteca muito bonita pra Elisa Então a gente vai precisar de muito mais papel Os papéis que o Lorde tinha me dado acabaram Mas eu posso encomendar mais com ele também, né É uma possibility Tá, então temos 30 aqui Esse daqui eu vou guardar 30 papéis e os corantes Ah, maçã, galera Maçã é complicado Quer ver? A gente esqueceu de olhar Mas eu vi ali, ó A gente só tem 10 maçãs Então a gente vai ter que pegar mais 10 Maçã não é tão difícil de conseguir Cortando árvore, né Deixa eu ver aqui, ó Só pra gente conferir Tem 10 maçãs Deixa eu ver se não tem mais nenhum De lugar aqui Maçã Não Não São 10 maçãs Então o negócio, galera É o seguinte É mudinha de pinheiro aqui, ó De carvalho, quer dizer Mudinha de carvalho E bonimil, cara Eu tenho bastante bonimil Aqui, ó Da minha farmezinha de bonimil Vamos lá Vamos farmar umas plantas aqui Umas árvores Tem duas coisas que eu quero com essas árvores, galera Maçã, obviamente E abelha, cara Então pra ver se eu consigo Eu vou dar uma forçada de barra aqui, ó Vamos colocar isso aqui E vamos tentar umas árvores grandes Pra acabar com o meu bonimil Vai Ó É grande essa árvore, né, Elcor? Oh, maravilhosa, né, gente? Peguei alguma maçã Não peguei nenhuma maçã ainda Tudo bem A gente farma madeira Madeira também é útil Cresce grande, árvore Vai, árvore Eu sei que você consegue Ah, vere Mano Aê Conseguimos Vamos lá Se caiu uma maçã Eu fico feliz Caiu maçã Boa É que quanto mais folha, galera A maior a chance De cair a maçã, né Então Beleza Quanto você precisa de maçã Já sabe, né Ó Oh, meu Deus Maravilhoso Mais Maçã! É nóis Beleza, temos maçã A ruiva tá querendo Peixe, aqui tem outra maçã Três maçãs Ô, quanta maçã Cinco! Ah, moleque, tá indo bem, galera Nossa, carmação de maçã aqui Mais uma árvore grande, galera Vamos ver se vem maçã, aí, viu? Eu falei Toda vez que você consegue uma árvore grande, mano Carmaçã dela É certeza, velho, é certeza Temos seis, eu acho que eu tenho umas grandes ali Tenho, ó, eu plantei uns carvalhos Aqui pra farmar, galera Vamos tentar pegar deles, porque eu tô com preguiça De ficar plantando árvore Demora pra elas crescerem, tá gastando muito bone meal Tudo bem que eu não vou usar pra nada Esse bone meal, não vou mais, assim, né Quer ver o que é esse aqui? Ah, falei Todas caem maçã, galera Todas caem maçã, é o segredo Pra ter maçã no Minecraft Segredo do Elcor Essa aqui é pequena, tá com nove Mano, tá quase, tá quase Eu achei que ia ser mais difícil conseguir as maçõezinhas Ô, mais uma, boa Dez Ah, mulher Que consegui uma maçã Tá bom, já temos a maçã Depois eu vou formar mais maçã, porque Maçã também é um bom alimento aqui Assim como melancia Porque ela hidrata, né A gente não precisa ficar bebendo tanta água Tá bom, então Vinte maçãs é o que a gente precisava Pra continuar o negócio lá com o Juarez Então vamos lá Vinte maçãs, beleza Peguei até um pouco de matinho aqui Deixa eu ver se tem lugar pra guardar esse matinho Não tem, galera Não tem lugar pra guardar nada na minha casa, velho Tá uma zona Tá parecendo que eu tô de mudança E eu tô mesmo Porque eu tenho que Fazer um monte de construção aqui E organizar a minha vida E me mudar E eu nem sei onde eu guardo meus itens, mano Olha isso Que vergonha, Elcor Bom, galera Agora é a hora do couro, né E você sabe que couro a gente farma Basicamente utilizando a nossa Lâmina flamejante Que é essa espada maravilhosa aqui E a gente vai utilizar o paraíso das vacas Então é hora de algumas vaquinhas serem sacrificadas Pelo bem maior da nação Em busca de couro para o Elcor Então vamos multiplicar elas antes, né Pra gente não diminuir muito a nossa população de vacas Vamos lá, tem umas vacas pra cá Tem sempre umas vacas natatórias aqui, né Essa aqui é o Peixe-boi, galera Peixe-boi tá em extinção A gente não pode matar Peixe-boi Então vamos lá Vamos lá, Peixe-boi, multiplique-se Olha lá Ele sai da água às vezes também Isso, Peixe-boi Muito bem Olha lá, dificuldade Vai, 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 Peixe-boi Aê! Nasceu um bezerro boi. Você vem cá. Com essas suas... Ih, estraguei o bagulho. Pera aí. Tudo bem, deixa estragado. Se estragou é porque eu vou cair ali de novo, galera. Temos aqui mais umas vaquinhas. Pra... Ó, as vaquinhas aqui, ó. Pra... Pra... Paraíso das vacas, galera. Melhor construção que o Alcor já fez aqui, ó. Bonita funcional. Aqui as vaquinhas se multiplicam bem. Deixa eu ver se tem vaquinha aqui pra dentro. Ou tem uma vaquinha aqui no cantinho. Acabou a comida, vaquinha. Se salvou, hein? Tá, agora vamos lá. Beleza, beleza. Eu preciso de 15, né? Nossa, acho que eu matei um bezerrinho junto. Gente, eu matei um bezerro. Não, não matei um bezerro, não. Eu acho que não. Beleza. Dropa couro, meu. 11. Tá, eu tenho que matar numa lapada só, galera. Beleza. Beleza. Pronto. 14. 17. É nóis. Fechou. Temos 15 couros. Ó, galera. Então aqui é o material pra fazer a lembrancinha. Aqui falta um papel, galera. Era 50, não 30. Pra fazer o quadro. Isso aqui é basicamente pra gente conseguir continuar falando com o Juarez. Eu só deixo ver se eu tenho o material suficiente aqui puro, puro, puro. Não cresceu nenhum ainda, gente. Pô, tá difícil isso aqui. Bom, como eu tô com pressa, eu vou levar três. Depois eu replanto, né? Porque é papel, gente. Papel é easy, né? Papel é sussa. Bom, galerinha. Já limpei meu inventário aqui, ó. Tem espaço pra gente levar tudo. Então aqui é uma quest, se eu não me engano. Aqui tem papel a mais, né? Então deixa eu deixar aqui. Aqui é outra quest, a menos que eu esteja esquecendo algum detalhe. Aí qualquer coisa a gente volta e pega. E aqui temos mais uma quest. E a gente tem que levar os três livros também, né? Porque tem que entregar os livros junto. Sendo que duas dessas quests a gente vai mandar pra guilda. E uma delas a gente vai entregar pro Juarez. Tá. Eu achei que ia ser mais difícil conseguir as maçãs, mano. Mas até que foi de boa, cara. Com Bonimil, né? Bonimil facilita muito farmar madeira e outros itens derivados. Mas eu quero muito, galera, uma abelha. Porque abelha ajuda a polinizar a árvore e dropar mais maçã aquilo no Lara. E tipo, eu ainda não vi ninguém mexendo com abelha aqui na série. E eu quero mexer um pouquinho porque elas são fofas. As abelhinhas são mó legais, cara. A lembrancinha. Eu acho que essa é a lembrancinha. O presente é esse aqui. E o Juarez é esse aqui. Beleza. Então vamos lá. Partiu, guilda, galera. Cheguemos aqui, galera, na guildinha. E eu vou dar um oi pra Elisa. Porque Elisa... Elisa, eu juro que sua biblioteca vai ficar pronta logo depois do festival. Fica tranquilona, beleza? Ah, fica assim, Elisa. Relaxa, mano. Vai ficar linda essa biblioteca. Você vai ver que a espera valeu a pena, velho. É o Elquinho aqui. É o Elquinho Builder que vai pra sua biblioteca, mano. Fica susto. Então vamos lá. Primeira coisa, ó. Lembrancinha do festival. A lembrancinha é... 30, 15 e 10. Tá bom. Então vamos lá. Entrega. Entrega é aqui. Baú de entregas. Então aqui, lembrancinha. É 30, 15 e 10. Ok. Tá. O outro é esse aqui, ó. Presente da guilda. Então vamos ver. Presente da guilda. Presente da guilda é... 50 papéis, 5 corantes vermelhos, 5 corantes azuis, 5 corantes amarelos e 5 corantes brancos. Então vamos lá. Aqui, ó. É... Presente da guilda é... 50 papéis, 5 corantes vermelhos, 5 corantes amarelos, 5 corantes azuis e 5 corantes brancos. Tá? Então... Tá aqui a entrega. E esse aqui, a gente vai falar com o Juarez junto com as maçãs. Então bora lá. Raoba! Eu vi que tem alguém aqui, ó. Raoba, guruzinho! Bão com cê! Guruzinho tá full. Full phantom, mano. E aí, Juarez? Tá, o Juarez queria isso aqui, galera. Beleza, beleza. Tá. Então vamos entregar as maçãs para ele, né? Vamos pegar aqui, ó. Temos dois livrinhos. Muito obrigado pela sua ajuda. Infelizmente, só tenho seis moedas. Mas acho que o Raumi Jr. na barraca de noodles precisava de ajuda. Como ele trabalha no festival, aposto que ele pode te ajudar. Se você ajudar ele, tá? Entregue um livro de infos do Juarez para o Juarez para pegar a recompensa. E use o outro para falar com o Raumi Jr. Recompensa seis moedas do evento. Ruarinho. Um só. Porque ele falava que eu tinha que entregar um para o Juarez. E o outro eu tinha que falar com o Raumi Jr. Então vamos lá. Infos do Juarez. As informações do Juarez são que o Raumi Jr. precisa de ajuda. Então vamos falar com o Raumi Jr. O Raumi, galera, e o Raumi Jr. Eles trabalham numa barraca de noodles aqui do festival, tá? Teve alguns episódios atrás em que eu vim aqui gastar um dinheirinho que a Elisa me deu. A Elisa não. Foi a Claudete. E aí a gente sabe mais ou menos onde eles estão. Então vamos passar aqui pela galerinha. Opa, galerinha! Eu acho que daqui a pouco isso aqui vai estar lotado e lagado. Porque, mano, o Nara tá muito pesado pra esse festival, véi. E aí, Raumi? Tá, o Raumi vende comida. Certo? E o amigo dele ali, ou o filho, sei lá. É o Júnior, né? É esse filho dele. O Raumi Jr. E aí, Raumi Jr. Tudo bem? Infos do Juarez. Pedido do Raumi Jr. Beleza. Olá, explorador. Qual é o seu pedido? Não, pera. Eu não vim aqui pra comer. Não, cara. Eu quero moeda. É, moeda. Não vendemos moedas. É, eu sei. Raumi, sim, senhor. É pra já. Um duplo, triplo com pimenta. Mano, ele tá atendendo uma pessoa enquanto fala comigo. Como assim? O que? Acabou a carne de porco? Explorador, volte aqui. Ah, agora você quer me ajudar, né? Safado. Ah, eu te dou moedas, mas por favor, precisamos de carne de porco. O que? Bichinhos. É, eu quero comprar bichinhos. Ah, você quer comprar as miniaturas? Eu não tenho dinheiro suficiente pra isso, mas com certeza você vai poder comprar comida com as moedas que eu vou te dar. Se quer miniaturas, fale com o Tim Ru. Ele vende mini gatos. Agora, vá rápido. Use um dos livros para entregar para o Raumi Jr. E o outro livro para conversar com o Tim Ru. Objetivo, traga 30 carnes e recompensa 8 moedas. Ah, galera, 8 moedas é suficiente, cara. 8 moedas dá, porque, ó, se a gente for ver, quer ver? Ó, quem vende os bichinhos, eu não fui mostrar pra vocês, porque eu já tinha visto isso no episódio anterior, ó. Aqui, ó. Temos os bichinhos dessa barraca aqui, ó. Aí a gente tem o Totoro, o Panda e o Dragão. E eles custam... Hum, Dragão do Tião e Totoro do Tião. Tá, 7. Eu tenho 6. Eu vou ganhar 8. Dá 14. Dá pra comprar os dois. Então tá de boa. Mas peraí. E o Panda? E o Panda? O Panda Bear. Tá, será que esse Panda aqui serve? Deixa eu ir lá no Tião ver uma coisinha. Ô, Tião! Seu Panda é especial, Tião? É Panda usado. Dragão do Tião e Totoro do Tião. Então, galera, a gente vai ter que conseguir essa moedinha aqui. Tá, que é moeda de quest, tá vendo? Item de quest, moeda do evento. É diferente da outra moedinha que eu tenho. Então a gente vai ter que fazer o favor do Raumi Jr. E provavelmente vai ter que falar com o Tim Ru. Tá, deixa eu já falar com o Tim Ru, então. Ver o que ele quer. Pedido do Raumi Jr. Um só. E aí eu vou pegar um favor do Tim Ru. Tim Ru! Não, não, não! Saia daqui! Minhas miniaturas são exclusivas para o último dia do evento. É, que eu acho que é hoje, né? O quê? Você quer os bichinhos do Kenshin? Sim, eu quero os bichinhos do Kenshin. Mas aqueles bichos não dão sorte, nem dinheiro como os meus. Ele tá falando isso, galera, porque ele vende aqueles gatinhos chinês lá, que balança na patinha, né? Que é o gatinho da sorte. Ah, os bichos são para o zoologo. Sim, o Tião é zoologo, galera. Como a gente viu há alguns minutos, né? Entendo. Bom, neste caso eu posso te dar o meu panda. Eu comprei para verificar a qualidade e comparar com as minhas miniaturas. Não, 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 o safado tem um panda, galera, que é justamente o que a gente precisa. Mas vejo que as minhas miniaturas são muito melhores, tá? Não preciso mais dele. Me traga 27 peixes. Tenho... Não, peraí. Me traga peixes, porque eu tenho 27 gatos em casa e preciso levar comida para eles. Tá, ele quer 30 salmões e ele me dá uma miniatura de panda. Tá, então, ó, galera, se a gente for dar uma pensada, ó, eu tenho 6. Se eu fizer a carne de porco do Raumi, eu ganho mais 8, dá 14, que eu consigo comprar o dragão e o panda, não. O dragão e o Totoro. E esse cara aqui, ele me dá o panda. Se eu trouxer salmão para ele, 30 salmões. Cruz, não pode ser assado. Tá, e aí eu consigo, talvez, todos os bichinhos do Tião. Tá bom, vamos resolver isso, vamos resolver isso. Salmão, galera, eu tenho quase certeza que eu tenho. Porque vira e mexe, eu saio matando salmão lá no rio e pego esses peixes. Porque eu também tenho bastante gato, né? Não são 27, mas 3 gatos tem... Dá um trabalhinho para alimentar. Tá bom, então, peraí. Vamos voltar para a minha casa, que a gente resolve isso. Carne de porco, cara, eu tenho uns porquinhos também presos lá no lugar. Vamos ver se a gente consegue umas 30 carnes. Prontinho, galera, estamos em casa. E, mano, eu estou pensando em um negócio aqui, galera. Tipo, por exemplo, eu tenho as vacas. Para que eu tenho as vacas, né? Basicamente para conseguir couro, para fazer os livros para a Elisa. E também porque eu precisava de uma sala de encantamento há algum tempo atrás. Eu já tenho carne de vaca. Aí você pensa, ah, o Elcor já tem alimento. Ele não vai precisar de porco também. Mas, cara, se for parar para pensar, a guilda, né? Lunara, sempre pede para a gente fazer coisas. E se tiver eventos, provavelmente teremos outros eventos aqui. Esse evento já está chegando ao final, né? Mas, assim, a gente vai ter mais. A galera pode pedir coisas aleatórias para a gente. Tipo, leite, sei lá, carne de porco, carne de frango. E a gente não tem criação de galinha. A gente não tem uma criação de porco. Então, no fundo, a gente precisa pensar em expandir as nossas criações. Porque a gente vai precisar de itens que a gente acha que não vai precisar. E os porcos fugiram tudo, cara. Os porcos fugiram tudo. Putz, grila, mano. Ai, não. Ai, não, gente, hein? Ó, tem um porco ali dentro. Espera aí, vamos resolver essa situação dos porcos aqui. Tá, eu vou ter que capturar os porcos de volta. Bom, o porquinho gosta de cenoura, né? Então, vamos pegar a cenoura aqui para eles. Eu vou pegar 30 de XP. Oh, peguei 30 de XP. A morte logo, logo chega. Tem que tomar cuidado agora. Tá, eu tenho 63 carninhas de porco. Ok. Agora eu tenho que juntar os porquinhos, cara. Eu lembro que tinha pelo menos uns 4, 5 porquinhos por ali. Só que já deve ter se espalhado tudo, mano. Ah, tem um ali em cima. Tá, junto com uma lhama. Caraca. Tá, então vamos atrair primeiro esse porquinho. Porquinho, boniquinho, porquinho. Como você foi parar aí, porquinho? Pera aí que eu vou te ajudar a descer, porquinho. É, isso. Pronto, vem cá, vem. Vem. Ixi, porquinho. Vem, 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 vem. Vem, porquinho, porquinho, porquinho. Gotoso, vem, bequinho. Tá, vou levar os porquinhos para lá, galera. Eu acho que não vai ter grandes desafios aqui em relação aos porquinhos, não. É só uma questão de paciência mesmo. E a gente já continua. Eu não vou assassinar eles do nada, não. Eu vou multiplicar eles, tadinho. Ó, galera, a gente tem 3 porquinhos aqui. Eu já vou fazer um filhotinho e eu sei que tem outro porquinho aqui embaixo. Porquinho! Ai, que bonitinho o porquinho. Eu falei que tinha 4, galera. Pelo menos 4 a gente recuperou. Eu não sei se eu vou achar os outros. Então, A gente tem que achar depois. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir um pouco, né? Que a gente está na obra da padaria aqui pendente. E ao ir, mano, depois eu vou multiplicando os porquinhos enquanto isso. Tá bom? Beleza, galera? Então, ó. Pouquinho, pouquinho. Temos um pouquinho aqui. Que eu vou fazer o meu... Minha rota de fuga aqui, ó. Já era. Falou, porquinho! Galera, estou aqui trabalhando na fachada da padaria, né? A padaria dos Sussurros. A gente ainda não sabe exatamente quais são os alimentos que serão vendidos aqui, tá? Mas algumas coisas eu já tenho certeza. Algum nome vai ser dos Sussurros, né? E vai ter uma comidinha, galera, aqui. Para quem assiste Irmão do Jorel, cara. É... Com certeza já ouviu falar que é o Sanduíche de Pesadelo. Sim, a gente vai vender o Sanduíche de Pesadelo aqui, tá? Para nenhuma Samanta dar uma de folgada para cima do Irmão do Jorel, entendeu? Sanduíche de Pesadelo de primeira linha aqui na padaria dos Sussurros. Bom, e eu acho, galera, eu já vou adiantar para vocês que o projeto da padaria dos Sussurros vai ficar bem maior do que a gente imaginava, tá? Ele vai ser quase que uma... Não uma padaria, mas uma fábrica. Ele vai ser bem grandão. Ele vai muito além de ser uma simples padaria... Ih, peraí, achei que estava errado, tá certo. Ele vai muito além de ser uma simples padaria. Ele vai se tornar um grande centro de produção de bolos, pães e coisas com o trigo da montanha aqui, né? Com a água pura, cristalina, que vem ali da nossa incrível Cordilheira Entocada, que é o nome desse lugar dado pelo Tônigo. Ó, galera, eu estou remodelando ali a fachada já. Eu estou com umas ideias bem malucas, mas eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer, não. Então, eu estou no processo buildante aqui. Vou aproveitar para dormir. A galerinha já está chegando, galera, porque está quase dando o horário da queima dos fogos, tá? Ai, eu estou empolgado! A gente já vai para voltar lá para a cidade. É por isso que eu quero fazer as quests antes, né? Para levar tudo um pouquinho antes da queima de fogos. Ó, inclusive do pessoal que está online aí, tem o Tui e o Lúcio. A Ruivit já está fazendo live, então a galera que assiste a live da Ruiva vai ver ao vivo a queima de fogos. Vai ver no dia que foi realizada. E a galera que só fica nos vídeos vai demorar alguns diazinhos para ver, né? Mas faz parte, faz parte. São dois tipos de conteúdo que a gente tem aqui em Lunara. Bom, eu vou lá nos porquinhos, galera, porque eu tenho certeza que eles já estão preparados para comer de novo. E a gente tem um problema, mano. A carne de porco que a gente tem que levar, né? Ela é crua. E, putz, né? Cresce, porquinho. Cresce? Cresce rápido, porquinho. Cresce muito rápido, porquinho. Vai, porquinho. Enfim, eu não vou poder usar aquela minha espada que tem looting, né? Eu vou ter que... Sabe como é, né? Eu vou ter que matar os porquinhos na espada normal. E aí eles não vão sair multiplicado a carninha. Pronto, dei bastante comidinha para eles ficarem bem godinhos. E eu acho que eu... Não sei se eu multipliquei todos os porquinhos que dava, não, mano. Mas tudo bem, daqui a pouco os porquinhos aí tem 50 mil porquinhos. Eu estou calculando que eu vou ter que matar pelo menos uns... Uns... 15, 16, 17 porquinhos para conseguir as 30 carnes, tá? Mas vamos lá. Enquanto isso, a gente constrói. Bom, para quem está acompanhando a série, né? Está ligado que eu estou fazendo aquele telhado que exige 15 mil de QI. Então é complicado. E o Lucin está mandando mensagem para mim. Não sei para que irá. E o que o Lucin quer, galera? The Look Extreme. Pronto, galera. O Lucin quer vir comprar os bagulhos lá, os couro, mano. Falei, pode vir, mano. Pode vir. Ó, o que vocês acham? Esse formato bonito aqui. Eu não sei, galera. Tem um detalhe do telhado aí que eu não gostei, mas... Sinceramente, eu acho que vai ficar bom. Vai ficar bom. Na verdade, eu acho que ele está muito... Ele está fechando muito rápido ali. Ele sobe e ele faz... Muito rapidinho. Eu queria que ele fizesse mais bicudo. Mas eu acho que está legal desse jeito. Não sei, eu estou em dúvida. Não dá para ver, mano. Essa floresta tem muito mato. Não tem ângulo. Não tem o sol. Tem as árvores. Eu vou derrubar tudo nessa floresta dos Sussurros daqui a pouco. Vou tacar fogo nela, gente. Estou bravo com a floresta hoje. Aí, para você que está se perguntando, mas não é uma padaria? Então, né? A galera já sacou que essa padaria vai ser tipo um palacete. Palacete do pão. Talvez seja um nome legal também, né? Palacete dos Sussurros. Onde você vem para quê? Para comprar pão. O que vocês acham disso? Palacete dos Sussurros. O melhor lugar para comprar aquele pãozinho gostoso. Eu acho que aqui, galera, eu vou fazer meio curvado para baixo. Porque senão o telhado vai ficar muito alto. Eu vou precisar de bloco preto, viu, galera? Eu não tenho. Eu teria que ir lá buscar no Neds. Ah, ficou bonito, galera. Olha. Olha. Ah, não. Ficou perfeito. Olha que lindo. Mano, que curvatura perfeita. Olha isso. Olha isso. Galera, está ficando bonito. Mas, mano, eu vi os cachorros latindo. O que está rolando aí, seus dogs, safado? O que é? Quando eles latem, não é normal. Vocês estão bem? Oh, peraí. Os cachorros tinham razão, galera. Tem alguma coisa ali, ó. Ó, ó. Estão vendo ali, ó? O que é? Você tem Infinity Mal Worker. Você tem XP. Você acha que tiver essa pontação aí? Será que essa razão aí? Até sei o que é. Vem cá, vem cá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Os caras correndo no mapa. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa, voltava. tá mano você tá avisado que vocês vinha aí ó é bom e aí é bom você ó se sumir a ponta só aqui não sei quem foi eu não sei que vocês estão farmando a semente tá na sua mão hein não sei que você tá vendo tô vendo tô vendo então Zé eu fiquei sabendo que você tem couro para trocar com a gente que tinha avisado você tinha pedido três diamantes né sim tá pago meu jovem tá pago beleza eu deixei lá no correio levaram já já pegaram não pegar aí o dinheiro aí ó o louco aí você pegasse de volta na parceria aí sim Oi e a taxa por usar a plantação eu cobro também ou por conta da casa tem que pensar assim Zé o trigo é seu tá tá quase na hora do da queima de fogo então a gente tem que fazer isso aqui rápido para chegar lá a tempo é então daqui a pouco a gente cola lá e aí ó galera passem no canal deles lá para ver também que eles estão aprontando galera a galerinha já tá ali no chat animado porque escureceu eu digo nada eu moro perto então eu vou chegar a tempo vamos lá putz tem creeper velho acabei de chegar aqui no meio da treta a galera tá se reunindo aqui eu vou ver se eu faço essa troca ali do do chin-ru pelo menos cadê chin-ru 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 aqui o chin-ru chin-ru é o cara dos gatite chin-ru eu preciso do seu panda chin-ru obrigado panda ousado beleza conseguimos o pandinha galera o pessoal já tá chegando aqui no festival tuizinho Lorde o Bobo falou olha o fogo veio vestido que bonitinho o guru a ruiva e mano por que que estão me socando e por que que tem um zumbi dentro da barraquinha velho como assim a queima de fogos vai ser ao longo de toda a cidade tá galera mas a principal vai ser atrás aqui do fist onde basicamente tem uns itens né que vai ser presente para a galerinha nova o presente de boas-vindas e eu tava dando uma andada aqui mais cedo e tem um lugar aqui que a lanterna principal ali que tá no porto deixa eu chegar mais perto galera a gente vela é alguém ali ó alguém ali ó a lá a julianinha tá aqui para chegar naquela lanterna a guilda deixou esse brinquedinho aqui para gente cara essa armadura foi a gente voar aí dá para a gente subir lá na lanterna mas isso a gente vai fazer depois num outro momento porque realmente já tá na hora da queima de fogos daqui a pouco deve começar então eu vou ficar no aguardo aqui para a gente ver essa queima de fogos maravilhosa bom galera a queima de fogos mano ela meio que encerra o festival de boas-vindas mas o festival não acaba logo depois da queima de fogos tá as feirinhas ainda continuou aqui por alguns dias a gente vai ter algumas missões para fazer então ainda vai sair algumas coisinhas do festival aqui mesmo depois da queima de fogos vamos só aguardar aqui que daqui a pouco começa mano a falando nisso esse moço aqui ó o tim ru galera vocês viram na hora que a gente conversou com ele e ó ele vende o gatinho mano depois eu tenho que a gente conseguir essas moedas moedas tá eu tenho oito se eu não me engano em casa dá para comprar não é doze cara esse gatinho velho tá beleza bom mas vamos começar né vamos começar cadê essa queima de fogos moleque galera olha só a queima de fogos ai olha que bonito tem bastante gente espera aí tem ali também tem aqui atrás da gente ali ó ó galera passa no canal dos novos participantes tá galerinha na descrição mano tá bem no final da noite Caraca Ali, ali, tem um monte Olha lá Olha, eles são muito diferentes Ó, ó, ó Que legal, gente Olha lá Galera, passou a queima de fogos, mano A galerinha já deu uma sumida Cada um foi pro seu canto E vamos ver se agora, com esse pôr do sol na cara O Tião, que é o panda Tião, eu peguei o seu panda, Tião Tá aqui, ó Obrigado, Tião Tá, a gente conseguiu um convite pro festival Esse convite, galera, a gente já tinha ganhado um Valeu, Tião Os outros bichinhos eu já trago, beleza? Eu tô no processo Preciso de carne de porco É, carne de porco É carne de porco? É carne de porco É, eu acho que vai dar tudo certo Eu tô confuso com os valores das recompensas Mas esse convite a gente ganhou um lá no comecinho Logo que começou o festival A gente ganhou um desses convites A gente comprou, na verdade, um convite com a Claudete O bilheteiro tá sem isquinha Eu não sei porquê Mas, ó, o bilheteiro pega o convite do festival Aqui, ó Ele transforma em moedinhas E com essas moedinhas, galera, a gente pode comprar as lembrancinhas do festival E eu quero um gatinho E esse gatinho Deixa eu ver qual que tem Tem o peto Ai, que bonitinho o gatinho peto O branquinho Eu quero um preto e um branquinho O douradinho eu vou deixar Olha, galera, tá dando as coisas Muito bem Tá Eu não vou comprar ainda Porque eu quero ver quanto de dinheiro eu vou conseguir, mano O Raumi é comidinha O Raumi Júnior tá esperando as carnes de porco, né, Raumi Júnior? A essa altura do campeonato, galera Eu acho que nossos porquinhos já estão em condições de virarem carne de porco Vamos voltar lá pra base Pra ver se a gente consegue farmar os porquinhos E eu quero vir aqui de dia Hum, se bem que agora de noite também seria ótimo Que eu quero testar essa brincadeirinha aqui, ó Ah, eu vou testar agora, mano Eu vou testar agora, peraí Devolva após usar Ó o Bobogos aqui, ó Ele tava usando É um jeito que a guilda fez pra gente ir até Peraí, deixa eu vestir Vestir Aí eu vou vestir E aí eu vou vestir Aí eu posso ir lá naquela lanterna Como, galera? Bom, eu tô com armadura de phantom Ah, o Bobogos quer carona? Ele vai subir em mim Peraí Aí a gente faz assim, ó Ah, pera Sobe, Bobogos A gente segura o shift E aí a gente vai planando Tá vendo? Que bonitinho Tá, agora eu preciso aprender a dirigir isso aqui Com o Bobogos na minha cabeça Tá, eu quero ir até a lanterna Ah, mano É bem lentinho Mas é legal Olha aqui Ai, que da hora A galera foi dormir Mas amanheceu Eu queria ver de noite Mas tudo bem Dia a dia também é bonito o festival Ó, ó Ó Ah, não Ah, estamos chegando Não, é mó longe Fala sério Tá bom Tá quase, galera Tá, tô conseguindo Tô conseguindo Uhul Aí, deu 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 Para Aí, desceu Boa Chegamos Era o Bobogos Tá aqui Tá E aqui, galera A gente tem a vista da cidade E, mano, essa cidade vai mudar daqui a alguns dias Na verdade, ela vai crescer Porque ela pegou o level 3, né À medida que a gente vai fazendo missão aqui A cidade vai ganhando pontos Ela tá com 71 pontos O que faz ela já poder ir pro level 3 E eu acho que no level 3 vai aparecer a parte militar, galera Vai ficar bonita essa cidade, cara Aí, logo, logo vai sumir essa decoração, né As lanterninhas vão embora Vai mudar aqui a decoração Vai tirar as bandeirinhas E aí, Lunara vai voltar ao normal Pô, foi mó bonitinho isso, cara Foi muito legal essa ideia do festival Digam aí se vocês gostaram Agora tem que levar o Bobogos pra casa em segurança, né Primeiro andar Ó, a gente não cai, tipo, de queda Tá vendo? A gente vem descendo devagarinho Tá, tudo bem que eu caí dentro da água Eu não ia tomar dano Mas, enfim Eu sou o... Eu sou o cavalinho do Bobogos aqui Beleza, chegamos Aí, o que a gente faz? A gente entrega a armadura Pra próxima pessoa que quer brincar aqui Com a armadura de Phantom Ô, vamos fazer uma armadura de Phantom, galera É mó legal isso aqui Pra gente ver a Floresta dos Sussurros e tal Deixa eu guardar aqui as coisinhas Galera, estamos em casa O Bobogos tá vindo atrás de mim pra minha casa Porque ele vai querer um pouco de bambu E eu já vou correr lá pros porquinhos, cara Mano, eu peguei um monte de lixo lá no festival Peguei uns flint, tá ligado? Umas carnes de zumbi Tudo bem que os zumbis atacaram a gente Durante o festival ali Mas faz parte, né? É de noite Então não tem como evitar Mas flint, cara De onde vi esse flint, meu? Fala sério Barra de ferro Eu vejo de zumbi também Tá, beleza Cenoura Cadê minhas cenouras? Porque a gente tem que alimentar os porquinhos Os porquinhos Que, ó Eu já consegui o panda Já peguei o convite Transformei em 15 moedas Agora se a gente pegar As moedinhas do Raul Júnior Acho que a gente já consegue as 14 moedas Vai lá e compra o dragão E compra também o Totoro, mano Que é o bichinho principal ali Que o Tião queria, né? Já que o cara é zoológico, né? Ele gosta desses bichos exóticos Então faz sentido ele querer os bichinhos Tá, deixa eu alimentar os porquinhos Então Ver se a gente já consegue finalizar isso O Poquinho Galera, eu alimentei os porquinhos Ainda não rolou Vocês acreditam, mano? Tá difícil a situação dos porquinhos ali, viu? É, então o que eu tô fazendo Eu tô... Cadê minha torre? Ali Eu tô construindo Pra passar mais um tempo aqui Eu tô dando uma olhada Como que é o formato ali Que eu tinha usado Pra ver como que vai ser O formato desse telhado aqui, mano Porque Sabe como é, né? O bagulho é osso Tem que ficar bonito isso aqui Tem que ficar bonito Tá, a gente vai misturar bastante O Tijolo de Pedra Eu vou ter que buscar isso aqui lá No Nether daqui a pouco Eu não tô com muito medo De pegar O problema é que o bioma Que tem isso aqui, galera Lá O mais próximo Que tá perto daquele bioma de Ghast Ele... É, então Ele tem Wither Skeleton Porque os nossos biomas São diferentes aqui no Lunara, né? E aí o bioma Que tem bastante Blackstone Ele tem Wither Skeleton Delícia, né? Maravilhoso Tudo que eu queria Exatamente Mas tudo bem A gente enfrenta, galera A gente é poderoso E corajoso Bom, eu vou começar A fazer a borda Aqui de leves Porque eu falei Que eu queria fazer Um telhado curvo, né? Eu queria realmente Mas eu não sei Se vai rolar Por quê? Por N motivos Porque eu tô com preguiça De pensar no telhado curvo Primeiro Segundo Porque tem Um cordão de trabalho É que assim, ó Pra esse tipo de telhado Que eu tô fazendo Como ele começa Alto Aqui, tá vendo? Aqui tem um bloco E uma escada E ele fecha baixo É difícil fazer a curva A curva é mais fácil Em telhado Que a parte de cima dele É mais alta Do que a parte de baixo Então ele vai crescendo Pra cima O meu vai diminuindo Pra cima Então é mais complexo Não que seja impossível Mas Mas Eu não sei se eu vou fazer não, galera Talvez eu faça uma construção Menor primeiro No lugar mais fácil, tá? Vocês estão comentando, né? Eu adoro o Elquinho Dark Vocês gostam de construir Com palito escura, né? Eu gosto de construir Com palito escura, galera VDP 2 Era tipo palito escura, né? Que eu usava Mas na época Era madeira escura Não tinha um bloco preto Um bloco bonito, cara Nossa Já tava preparado pra morte Caraca Eu até aceitei De coração Eu falei que eu ia morrer Eu falei que eu ia morrer, cara Eu sempre morro Quando eu tô com muita XP Ou eu morro pra bicho Ou eu morro construindo Mas eu morro Galera Chegou a hora, mano Nossos porquinhos Se multiplicaram Em grandes quantidades E agora eles vão virar Baking Vamos lá Eu já tô com 19 Era um 30, né, galera? Mano, eu queria muito Muito, muito Ter pilhagem Numa espada Que não fritasse a carne deles Pra não ter que matar tanto Só 25 Não sei nem se eu tô abrindo o inventário, né? Tá ali no hot bar Dá mais carne Pouquinho 29 Tô pegando rabinho de porco também Beleza 31 É o que a gente precisa Eu acho que era um 30 Então dá tudo certo O que o Elkor vai fazer Com esse monte de porco agora? Então Eu vou ter que fazer Um paraíso dos porcos, né? Tem o paraíso das vacas Agora ele vai ter O paraíso dos porcos Eles merecem, né? Depois deles terem ajudado a gente Merecem um lugar gostosinho E fofinho pra viver A gente precisa do seguinte A gente tem que levar o pedido do Raumi Júnior Que é o da carne Eu já vou levar a moeda do evento, né? Que a gente vai ter que conseguir 14 E vou levar as moedinhas do festival também Pra gente já gastar, né? De vez Tudo que a gente conseguiu de moedinha Porque o festival tá acabando, né, galera? Teve a queima de fogos Provavelmente tem uma ou outra coisinha agora Pra finalizar nos próximos dias E aí Lunara vai ser reformada Porque ela vai pra fase 3 Onde, se eu não me engano Vai ter toda a parte militar Por que que Lunara precisa de uma parte militar? Não me perguntem Perguntem pra guilda A gente vai descobrir logo menos Já estamos chegando aqui Mano, esse terreno tá com muito mato Caramba, velho Beleza, vamos lá Vamos falar com o Raumi Júnior Grande Raumizinho Cadê o Raumi? Ali o Raumi Júnior, galera O meliante juvenil Raumi Júnior está aqui Raumi, eu achei finalmente sua carne de porco, cara Eu sei que assim, né, o festival Né, mas assim Beleza, conseguimos Tá, a gente tem 14, galera Top Ok, então com 14 Sobrou uma carne de porco aqui A gente consegue comprar os dois bichinhos que faltam Né, deixa eu só confirmar aqui, galera Porque vai que eu compro o bichinho errado Eu acho que nem dá pra comprar o bichinho errado Porque o Panda, pelo que eu entendi O Panda a gente já pegou A gente ganhou o convite E a gente trocou as moedinhas lá no Cara dos convites Beleza Então agora precisa ser o Totoro E o Dragão, né Então vamos lá Cash Eu vou querer É, só dá pra comprar o Totoro E o Dragão Então eu vou querer um Dragão E vou querer um Totoro Beleza Aí agora a gente entrega pro Tião E o Tião fica feliz E ele vai dar coisas pra gente Cadê o Tião? Tião, consegui, Tião Mano, foi um rolê pra conseguir essas moedas, galera Foi um rolê, cara Foi um belo de um rolê, Tião Você me deu um trabalho bem difícil, viu, filho? Tá, a gente vai pegar então Com o Dragão As caixas De suprimentos E com o Totoro A gente pega um livro Animais Lunara Muito obrigado Foi um prazer fazer essa quest pra você, Tião Da próxima vez Espero que você me peça uma tarefa um pouco mais fácil Porque essa deu trabalho pra caramba, cara Mano, catar aquelas carnes de porco, galera Não foi nem um pouco fácil Eu sei que não tem nada a ver com o Tião Que era o Raomi Mas tá envolvido o Tião, mano Não tem a ver o Tião Tá, essas caixas A gente pode fazer duas coisas com elas, galera A gente pode trocar direto por moeda Ou a gente pode entregar pra Craudete E a Craudete dá um convite E o convite vira moeda Tanto faz Os dois jeitos a gente vai conseguir bastante moeda Eu vou entregar pra Craudete Por quê? Porque eu consigo, acho que, 15 moedas se eu fizer isso E se eu trocar direto no carinha Eu consigo 12 Pois é, galera Bizarro, né? Mas é assim que funciona Então eu vou pegar um convite E com esse convite A gente vai pegar mais 15 moedinhas E depois a gente vê o que tem nesse livro aqui Que o Mano Tião Que é zoológico Entregou pra gente Faz sentido, né? Um zoológico Entregar um animal Não Entregar um livro Chamado Animais Lunara Será que tem alguma coisa interessante nesse livro? Opa Opa Aqui E aí, bilheteiro Bilheteiro Eu quero isso aqui Pronto, galera A gente tem 38 moedinhas no festival Meu amigo Tá Bom, acho que o maior brinde aqui O maior presente do festival Sem dúvida são as coisas do Tim Ru, né? Que são os bonequinhos de maior qualidade Eu vou querer gatinhos Então vamos ver o que eu consigo pegar de gatinho aqui Tá Eu consigo pegar um gatinho preto O gatinho branco eu quero com certeza Agora eu teria como pegar o gatinho dourado Ou o gatinho preto Eu vou pegar o gatinho preto Pra fazer par com o meu gatinho branco Tá E me sobraram 14 ainda Eu posso pegar outro gatinho branco Eu posso comprar mais coisas Mano, eu acho que eu vou comprar Não sei se eu vou comprar outra gatinha Peraí Peraí Eu não comprei nenhum chazinho aqui, ó Esse chazinho aqui, ó Que em segundo turno é um chazinho de camomila Eu vou comprar um chazinho de camomila Custa 6 Vai me sobrar 8 Tá Com 8, o que que eu compro? Tem que dar uma checada aqui O ramen, véi O ramen eu já tenho Eu não sei quais eu tenho Mas o ramen é baratinho E aqui tem o noodle O noodle eu comprei quase tudo, galera Eu não sei se eu comprei o takoyaki É mal bonitinho, né? Mano, eu vou comprar o takoyaki Sabe por quê? Porque o takoyaki Ele vai ficar muito bonito na nossa padaria Então eu vou comprar o cafezinho aqui Beleza E agora eu vou comprar os takoyaki, véi Aqui Quero takoyaki Dois takoyaks Pronto, galera Gastamos todo o dinheirinho do evento E temos esse Animais Lunara Vamos ver o que fala nesse livro Esboço do guia de Animais de Lunara Este guia está sendo reescrito À medida que descubro mais sobre os Animais de Lunara Este mundo é estranho Mas os Animais parecem comuns Fique com essa edição preliminar E poderá trocá-la por algo de valor no futuro O Tião falou que ia dar recompensas incríveis pra gente As únicas coisas que ele deu Eram coisas que valiam moedas Ele poderia ter usado pra comprar os bichinhos dele Só que ele estava com preguiça Ou ele não conversa muito com a Claudete Hum, será, galera, que o Tião e a Claudete tem alguma desavença? E esse livro que aparentemente não tem nenhum valor por enquanto Beleza Não, tá bom, galera Tá bom, mano Eu consegui comprar as cabeças Consegui ter coisas pra decorar Mano, isso aqui vai ficar muito bonitinho na nossa padaria Então eu tô feliz Vou voltar pra minha casa aí Prontinho, galera Voltamos para casa Tranquilos Agora a gente vai ter que focar ali, ó Na nossa padaria gigantesca Mas Isso vai ficar para o próximo episódio Porque agora eu vou comer meu bolinho No próximo vídeo a gente continua aqui com o Minecraft Lunara Beleza, galera? E não esquece de ver os outros vídeos do canal Porque tem muita dica de construção interessante aqui Deixar aquele like, maroto Compartilhar com seus amigos Pra divulgar a série E passar no canal dos novos participantes Que estão na descrição Pra conhecer o estilo de vídeo deles E saber quais são os projetos que eles têm aqui para o servidor Beleza? Muito obrigado por ter visto até aqui É nóis E falou Valeu Tchau 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 Tchau